Nos melhores e mais difíceis momentos de sua vida, a SAF está sempre perto de você. São muitos anos de trabalho, conquistas e dedicação para que você tenha sempre segurança, comodidades e o melhor atendimento. SAF, o seu amigo de todas as horas. O melhor forró de Friburgo e região é no Botafoguinho. Todos os domingos, de 15 às 22 horas, com as melhores bandas de Friburgo e região. Direção do nosso amigo Mário dos Santos. Mário dos Santos convida você para todos os domingos, a partir das 15 horas, com o melhor forró de Friburgo e região, com as melhores bandas. Você não pode perder, de 15 às 22 horas, no Botafoguinho, todos os domingos. Vá lá, vá dançar, muita gente bonita por lá. Legal, amigos e amigas, nós estamos aqui no restaurante Sol. Olha só, aqui a comida é deliciosa. Deliciosa. Aqui, com certeza, você vai alimentar-se muito bem, deliciando-se de comidas deliciosas. Com certeza, aqui você, meu amigo, minha amiga, que está acompanhando o programa Antônio Valério Show, tem que vir aqui, marcar presença, almoçar aqui, que a comida é maravilhosa. Aqui são dois endereços para vocês. Rua Moisés Amélia, número 46, e tem também na Praça Getúlio Vargas, número 122. Aberto de segunda a segunda, sábado, domingo e feriado, de 10h30 às 16h. Venha para cá, venha deliciar-se de uma comida maravilhosa. Restaurante Sol, esse nome tem nome. Irene Chovaz, uma tradição que se inova a cada dia. Pensou em se casar? Vá na Irene Chovaz, temos lindos vestidos de noivas, vestido para dama de honra, ternos para noivos e muito mais. Irene Chovaz, com certeza você vai fazer um negócio bem melhor. Irene Chovaz, tem preço, tem qualidade e muitas variedades para vocês em vestido de noivas. Vá lá, Irene Chovaz, na rua Augusto Severo, número 64, centro de Nova Friburgo, com telefone 2522-5757. Eu disse Irene Chovaz, esse nome tem nome. Beleza, moçada, estamos começando o programa Antônio Valério Show, aqui na Nova TV. Obrigado a você pela audiência, obrigado a você pela participação, dizendo a vocês que é sempre um prazer e um privilégio estarmos juntos aqui, né? Olha, mandar um abraço para o pessoal lá do Mírio Mercado, ação de Maravilha. Olha lá, o café está na promoção. Café Muri, 500 gramas, está R$ 5,99. Arroz Rei Arthur, 5 quilos, R$ 13,99. Arroz Gladiador, R$ 13,99. Dromette, R$ 8,99. Filé de frango, R$ 8,99. Promoção também do açúcar cristal, R$ 8,99. Mírio Mercado, açúcar maravilha, vende mais porque vende muito mais barato. E se você quer contratar o show do Antônio Valério, olha só, você pode ligar para 22-999-52-9250, que a gente vai lá na sua cidade. Também está nas redes sociais aí, no Instagram também. Estamos aí no Facebook, no WhatsApp. É só você ligar lá, só você entrar no WhatsApp também, que é o mesmo telefone. 999, pode adicionar aí, 22-999-52-9250. Aí se você fala assim, pô, mas eu quero um show mais light, né? Violão e voz, a gente vai fazer também lá no teu bar. Mas dá um abraço para o Vavá, que estaremos lá nesse... Sem ser salvo que vem agora no outro, fazendo um grande show lá. Grande abraço aí, dia 17, né? Grande abraço, Vavá. Um abraço para toda a galera que curte o nosso programa aí. Pessoal curte a gente em duas barras, né? Pessoal que curte no YouTube, muito obrigado. Pessoal também de Além Paraíba, grande abraço. Pessoal também da região dos Lagos, onde a gente tem uma grande audiência. Pessoal também lá de Paraíba do Sul, Volta Redonda, Barra Mansa. É, recebendo muita ligação de lá, pessoal falando que assiste o programa lá. Obrigado aí, pessoal. Também de Resende, bom demais estarmos juntos, né? Só alegria com essa galera maravilhosa aí, ó. É o Patrick Mendel aí, ó. Foi sucesso, é? É, Patrick Mendel, Patrick Mendel. É, Patrick Mendel. Se você quiser o show dele também, pode ligar para o Antônio, que eu ligo para ele e ele vem aqui fazer o show. Eu não tô nada bem, viu minha ex beijando do dentro do carro. Não sei por que me ligou, vou saudar, chorando, carente, implorando, querendo voltar. Eu não fiquei com ninguém te esperando, confiei demais, me enganei de novo, quebrei a cara. Mais uma vez eu tomei por você. Mais uma vez eu tomei por você, mais uma vez o meu coração deu PT. Deixa eu mandar um abraço também para o pessoal da Chácara do Paraíso. Alô galera da Chácara do Paraíso, tem uma audiência maravilhosa lá. Pessoal de Nova Suíça, Amparo, Varginha. Aquele abraço aí, ó. Só alegria. Pessoal do Restaurante Sol, que acompanha a nossa programação. É o melhor restaurante da cidade, viu? Almoça lá na Moisés da Média e tem também ali na Praça de Atulio e Vargas. Restaurante Sol. Mandar um abraço aí para o pessoal do SAF. Alô galera, todos os funcionários e equipe do SAF. Meu amigo Márcio Branco, aquele abraço. Galera que acompanha o nosso programa também. Pessoal da rede social também, sempre, sempre assistindo o Antônio Valério. Muito obrigado. Só alegria, moçada. A gente vai um rápido intervalo comercial e já voltamos aí. Valeu! Nos melhores e mais difíceis momentos de sua vida, a SAF está sempre perto de você. São muitos anos de trabalho, conquistas e dedicação para que você tenha sempre segurança, comodidades e o melhor atendimento. SAF, o seu amigo de todas as horas. O melhor forró de Friburgo e região é no Botafoguinho. Todos os domingos, de 15 às 22 horas, com as melhores bandas de Friburgo e região. Direção do nosso amigo Mário dos Santos. Mário dos Santos convida você para todos os domingos, a partir das 15 horas, com o melhor forró de Friburgo e região, com as melhores bandas. Você não pode perder de 15 às 22 horas, no Botafoguinho, todos os domingos. Vá lá, vá dançar. Muita gente bonita por lá. Legal, amigos e amigas. Nós estamos aqui no restaurante Sol. Olha só, aqui a comida é deliciosa. Aqui, com certeza, você vai alimentar-se muito bem, deliciando-se de comidas deliciosas. Com certeza, aqui você, meu amigo, minha amiga, que está acompanhando o programa Antônio Valério Show, tem que vir aqui, marcar presença, almoçar aqui, que a comida é maravilhosa. Aqui são dois endereços para vocês. Rua Moisés Amélia, número 46, e tem também na Praça Getúlio Vargas, número 122. Aberto de segunda a segunda, sábado, domingo e feriado, de 10h30 às 16h. Venha para cá, venha deliciar-se de uma comida maravilhosa. Restaurante Sol, esse nome tem nome. Irene Chovás, uma tradição que se inova a cada dia. Pensou em se casar? Vá na Irene Chovás, temos lindos vestidos de noivas, vestido para a dama de honra, ternos para noivos e muito mais. Irene Chovás, com certeza você vai fazer um negócio bem melhor. Irene Chovás, tem preço, tem qualidade e muitas variedades para vocês em vestido de noivas. Vá lá, Irene Chovás, na rua Augusto Severo, número 64, centro de Nova Friburgo, com telefone 2522 57 57. Eu disse Irene Chovás, esse nome tem nome. Nesse apartamento você não é de mais. Olha o que me fez, você foi me trair. Agora arrependida quer voltar atrás. Já deu, eu sei das suas mentiras mal montadas. E não acredito mais em conto de vadas. É isso aí, moçada. É isso aí, vocês estão curtindo aí o Patrick no forró. Patrick Mendel, é o mineirinho do forró. Olha aqui, o Dromete lá no Bimber Mercado da Sua Guaravilha, está 8,99. Dromete, 8,99. Dá uma passadinha lá. Promoção Açúcar Cristal, 8,99. Olha o café Muri, 500 gramas, está 5,99. Arroz, Rei Arthur, 3,99. Pacote com 5 quilos. Mandar um abraço aí para a Irene Chovás também. Alô, Irene Chovás. Aquele abraço aí, está sempre gostando do programa também. Irene Chovás é a mais tradicional, é a mais autêntica que tem na cidade aí, em matéria de vestido de luivas, alugando vestido de luivas, ternos. Olha a passadinha da Irene Chovás. Você vai se casar, te dou uma dica. Liga para a Irene Chovás, 2522-5757. Ela vai botar você em uma luiva impencável. Parabéns para o dia da mulher que foi ontem, né? Claro que o programa vai reprisando aí e tal, mas com certeza o dia da mulher é todo dia, ok? Então você que está curtindo o nosso programa aí, beijo para todas as mulheres apaixonadas. Ei, coisa linda. Agora eu vou cantar uma música raiz aqui assim, ó. O pessoal pede para a gente cantar também uma música raiz assim, ó. Eu vim de longe rever meus queridos pais, é que a saudade apertou meu coração. Sou brasileiro descendente de Tupi, eu vim rever minha terra onde eu nasci, é que a saudade apertou meu coração. Saudade dos meus pais e meus irmãos, Quantas saudades do cantar da Juriti Foi a razão que me fez voltar aqui Essas músicas são músicas imortais, né? Belmonte e Maraí, Zico e Zeca, Trio Parada Dura, Leôncio e Leonel, Tchão Carreira e Pardim, Tulique e Tinuco, são artistas que jamais, jamais, jamais vão sair do cenário sertanejo, do Caipira, do Caipira Raiz. Aquela música que tem o cheiro do café, tem o cheiro de mulher bonita, tem o cheiro de mato, é maravilhoso quando a gente escuta música raízes, né? Me lembro do programa do Zé Bétio, né? Na madrugada, na Rádio Record de São Paulo. Agora vamos trazer aí as vozes de cristal, Lourenço e Lourival. Que coisa boa, né? A gente entrava cantando aquela música assim, cai a chuva no telhado lentamente, e pouco a pouco vai molhando também a minha rua. Coisa linda, né? Não se vê mais aquelas músicas raízes. Aliás, ainda existe em algumas regiões do Brasil aí, principalmente, é, é, tipo Belo Horizonte, na cidade mineira, a grande cidade mineira, é, tem também em Goiás, é, no Mato Grosso, enfim, São Paulo, aí ainda escuta muito ainda, né? Tem muitas dessas músicas ainda. São músicas que realmente marcaram época, marcaram gerações mesmo. Por exemplo, como aquela música Tristeza do Jeca, né? Lá no mato tudo é triste, até o jeito de falar, pois o Jeca quando canta, dá vontade de chorar, com o choro que vai caindo, devagar vai se sumindo, quando as águas vão pro mato. Não tem tempo que eu não canto essas músicas, esqueço a letra. É, tem também Chico Mineiro, né? Tem, enfim, existem muitas músicas aí, que realmente marcaram época, marcaram, atravessaram gerações, como também o, 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 é, Caboclo na Cidade, Dino Franco Moraí, que gravaram muitas canções bonitas. É, enfim, são artistas que realmente, jamais, nós iremos esquecer, porque são artistas que marcaram mesmo, com lindas músicas, Trio Parada Dura, por exemplo, né? Eu encontrei a paineira velha, abandonada no meu sertão, há muitos anos foi derrubada, pra tira dela um caixão, o nosso drama foi revelado, é justamente igual ao seu. E aí vai embora. E temos também, depois veio, é, já, 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 assim, mais novos, né? Uma geração já, assim, não tão velha, Chitãozinho e Chororó, que gravou, fez sucesso, primeiro sucesso com Fio de Cabelo, que estourou no Brasil inteiro, aliás, até fora do Brasil. Aí depois veio João Mineiro e Marciano, é, enfim, vários artistas aí que marcaram demais. Você me pede na carta que eu desapareça, que eu nunca mais te procure, pra sempre te esqueça. Posso fazer sua vontade, atender seu pedido, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. E assim vai. Vamos mais um rápido intervalo comercial, e a gente volta rapidinho, valeu? Nos melhores e mais difíceis momentos de sua vida, a SAF está sempre perto de você. São muitos anos de trabalho, conquistas e dedicação, para que você tenha sempre segurança, comodidades e o melhor atendimento. SAF, o seu amigo de todas as horas. O melhor forró de Friburgo e região é no Botafoguinho, todos os domingos, de 15h às 22h, com as melhores bandas de Friburgo e região. Direção do nosso amigo Mário dos Santos. Mário dos Santos convida você, para todos os domingos, a partir das 15h, com o melhor forró de Friburgo e região, com as melhores bandas. Você não pode perder, de 15h às 22h, no Botafoguinho, todos os domingos. Vá lá, vá dançar, muita gente bonita por lá. Legal, amigos e amigas, nós estamos aqui no Restaurante Sol. Olha só, aqui a comida é deliciosa. Aqui, com certeza, você vai alimentar-se muito bem, deliciando-se de comidas deliciosas. Com certeza, aqui você, meu amigo, minha amiga, que está acompanhando o programa Antônio Valério Show, tem que vir aqui, marcar presença, almoçar aqui, que a comida é maravilhosa. Aqui são dois endereços para vocês, Rua Moisés Amélia, número 46, e tem também na Praça Getúlio Vargas, número 122. Aberto de segunda a segunda, sábado, domingo e feriado, de 10h30 às 16h. Venha para cá, venha deliciar-se de uma comida maravilhosa. Restaurante Sol, esse nome tem nome. Irene Chovás, uma tradição que se inova a cada dia. Pensou em se casar? Vá na Irene Chovás, temos lindos vestidos de noivas, vestido para dama de honra, ternos para noivos e muito mais. Irene Chovás, com certeza você vai fazer um negócio bem melhor. Irene Chovás, tem preço, tem qualidade e muitas variedades para vocês em vestido de noivas. Vá lá, Irene Chovás, na Rua Augusto Severo, número 64, centro de Nova Friburgo, com telefone 2522 5757. Eu disse Irene Chovás, esse nome tem nome. Beleza, estamos de volta com o programa Antônio e Valério Show. Deixa eu mandar um abraço também para o pessoal, sabe de onde? Conselheiro Paulino. É, pessoal de Conselheiro Paulino. Por falar em Conselheiro Paulino, a festa da furia esse ano foi maravilha, viu? Mandar um abraço para o João Batista, que é o presidente lá. É João Batista, Antônio e Valério na locução lá e borracha. É, rapaz, ficou top demais, hein? Olha aqui, mandar um abraço para o pessoal do mercado. Maravilha! Lembrando que o café Muri, 500 gramas lá, tá 5,99. O arroz, Rei Arthur, 5 quilos, 13,99. Gladiador, 5 quilos. Arroz, gladiador, 5 quilos, 13,99. Dromete, 8,99. É, filé de frango, 8,99. Promoção também da açúcar cristal, açúcar cristal, 8,99. É isso aí, um abraço também para o meu amigo Gil do Amarim Carretel. Daqui a pouco, ó, no próximo programa, vou botar aquele chapéu que eu comprei aí, viu? Que chapéu bonito, hein? Gostei. Alô, meu amigo Gil, aquele abraço. Olha aí, ó, olha que música bonito. Fala lá fora e ela ainda saiu chorando, essa competição por amor só se viu pra me machucar, tá na sua mão, você agora vai cuidar, de uma traidora, me faça esse favor. E ei, infiel, eu quero ver você morar, num motel, estou te expulsando do meu coração, assuma as consequências dessa traição. E ei, 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 infiel, agora ele vai fazer o meu papel, daqui a um tempo você vai se acostumar, e aí vai ser a ele que vai enganar, você não vai mudar. Por falar em mineirinho do forró, né? Falar em mineirinho do forró, gostaria de mandar um abraço aí, pra todos os forrozeiros aí, a coxa do nosso programa, meu amigo Giovanni Soares, galera que tá aí sempre acompanhando o nosso programa também, Giovanni Soares é um bom tecladista, em breve a gente vai fazer um convite pra vir cá cantar. Muito bom, garoto, Giovanni Soares. Mandar um abraço pra todos aí, meu amigo Ismar, Alô, Ismar, vai gauchinha lá em Muri. É, a gente acompanha o programa também, grande abraço pra vocês aí, só alegria. E lembrando você, quer contratar o show do Antônio Valério? Você quer contratar o show do Antônio Valério? Às vezes você pensa assim, poxa, mas o Antônio Valério vai me cobrar muito caro pra vir aqui e tal. Então o show é bem genérico, bem baixinho, é aquele preço pequenininho que você pode pagar, você vai ligar, se você estiver fora do estado, se estiver fora de Friburgo, 22-999-52-9250, você vai levar um super show. Essas músicas tudo aí a gente canta, entendeu? Canta Raiz, que a gente gosta de cantar música Raiz, também adora. Às vezes passa por ritmo de forró, né? Porque o pessoal também gosta, né? Então a gente tem que cantar tudo aquilo que o pessoal curte. É, a gente manda esses arrochas novos aí. Então você pode ligar que a gente vai fazer o teu show aí, com certeza você vai aguentar. Olha o mineirinho aí, olha aí o Patrick Mendel. Patrick Canela, rapaz. E todo esse caminho eu sei de igual, se não me engane agora, vai me deixar só, no segundo passo a não me atender, o terceiro é se arrepender, se o que dói me doer, se você. Deixa, deixa mesmo te ser importante, vai deixando a gente pra outra hora, vai tentar abrir a porta desse amor, quando tiver jogada a chave embora, deixa, deixa mesmo te ser importante, deixa eu mandar um abraço aqui também, deixa eu mandar um abraço para o pessoal de Duas Pedras, pessoal de Duas Pedras, que acompanha o nosso programa lá, um abraço lá para o nosso amigo Arnaldo, acompanha sempre lá, Cristiano, aquele abraço, Heraldo também, alô Heraldo, aquele abraço aí, pessoal de Duas Pedras, está sempre nos prestigiando, e nos acompanhando aí, só alegria, pessoal, amigos da música, alô, Wilson Marques, aquele abraço, é, o pessoal que acompanha a gente também, lá no Abidalas, no Espaço Abidalas, aquele abraço, valeu gente, está chegando o final de mais um programa, obrigado a vocês pela audiência, pela participação, bom demais, estamos juntos, aqui no nosso programa, ah, deixa eu aproveitar aqui, mandar um abraço também, para o pessoal aqui em Jolaria, pessoal do alto, alô meu amigo Leucinho do alto, aquele abraço, está sempre acompanhando a gente também, um abraço para o Rosalve, seus teclados, lá em cima também, no alto de Olaria, Maurício, dia 27 de março, né, de abril, acho, 27 de abril, né, estaremos lá fazendo um grande show lá, aquele abraço, Maurício, pessoal de Olaria, do alto de Olaria aí, no bar do Maurício, valeu gente, até a próxima, se Deus quiser, tchau, tchau, deixa mesmo de ser importante, e vai deixar a gente por outra hora, nos melhores e mais difíceis momentos de sua vida, a SAF está sempre perto de você, são muitos anos de trabalho, conquistas e dedicação, para que você tenha sempre, segurança, comodidades e o melhor atendimento, SAF, o seu amigo, de todas as horas, o melhor forró de Friburgo e região, é no Botafoguinho, todos os domingos, de 15 às 22 horas, com as melhores bandas de Friburgo e região, direção do nosso amigo, Mário dos Santos, Mário dos Santos convida você, para todos os domingos, a partir das 15 horas, com o melhor forró de Friburgo e região, com as melhores bandas, você não pode perder, de 15 às 22 horas, no Botafoguinho, todos os domingos, vá lá, vá dançar, muita gente bonita por lá. Legal, amigos e amigas, nós estamos aqui no restaurante Sol, olha só, aqui a comida é deliciosa, aqui com certeza, você vai alimentar-se muito bem, deliciando-se de comidas deliciosas, com certeza, aqui você, meu amigo, minha amiga, que está acompanhando o programa Antônio Valério Show, tem que vir aqui, marcar presença, almoçar aqui, que a comida é maravilhosa. Aqui são dois endereços para vocês, Rua Moisés Amélia, número 46, e tem também na Praça Getúlio Vargas, número 122, aberto de segunda a segunda, sábado, domingo e feriado, de 10h30, às 16h, venha para cá, venha deliciar-se de uma comida maravilhosa, Restaurante Sol, esse nome tem nome. Irene Chovais, uma tradição que se inova a cada dia, pensou em se casar? Vá na Irene Chovais, temos lindos vestidos de noivas, vestido para dama de honra, ternos para noivos, e muito mais. Irene Chovais, com certeza, você vai fazer um negócio bem melhor. Irene Chovais, tem preço, tem qualidade, e muitas variedades para vocês, em vestido de noivas. Vá lá, Irene Chovais, na rua Augusto Severo, número 64, centro de Nova Friburgo, com telefone 2522, 5757. Eu disse, Irene Chovais, esse nome tem nome.